E aí galera, beleza? Febats aqui, Vivo! Galera, estamos aqui com mais um vídeo do simulador de espião. Estamos aqui jogando The Spy Who Shrunk Me, que é o joguinho no qual a gente pode encolher as pessoas, pode fazer elas caírem na casca de banana e também fazer elas caírem nas nossas traps, que são essas minas de airbags. Então, vamos lá galera, essa aqui é seguindo a missão depois da biblioteca. A gente está aqui num super local secreto, não estou nem entendendo, é um super laboratório, mas vamos lá. Aperta F para interagir, tá? Acha alguma coisa para sabotar o primeiro computador. Meu Deus! O raio está tentando atirar em mim, galera. Ok, eu não sei se ele está me vendo. Meu Deus, mas o mundo está muito escuro aqui, galera. Tem um papel aqui, o que é isso? Um negócio, tá? Sabote o primeiro computador. Eu tenho que tomar cuidado, galera. Meu Deus! Está mais um ruim que está muito escuro aqui. Ih, meu Deus! Ah, meu Deus! Se esconde aqui. Boa! Ele está me vendo pela luz, galera. Meu Deus, esse mapa é muito difícil. Tá, pera, 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 pera. Está em cima o primeiro computador. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Não me vê não, não me vê não. Eu não posso deixar nem o cara me ver. Meu Deus, calma, calma, calma. Encolhe! Boa! Ai, 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 ele me viu! Pegou! Meu Deus, é muito difícil, galera. A gente está lá lutando contra um super robô. Tá, aperta isso. Entra cá. Encolhe ele. Beleza. Ataque ele já no computador. Beleza. Peguei. Tá, agora... Agora o que a gente precisa? Subir. Ai, meu Deus, ele vai ver. Ele vai ver! Se esconde! Boa! Pelo menos aqui atrás do servidor, ele não mata. Beleza. E eu preciso subir a tempo, galera. Tá, calma. Eu posso tacar isso lá pra cima? Hop! Não, não pode. Ai, meu Deus! Pegou! Como que eu vou subir, galera? Ou será que eu subo primeiro? Eu não sei. Estou muito confuso, galera. Ó, ativa aqui. Beleza. Ah, eu não tenho arma de teleporte, galera. Tá, calma. Encolhe. Beleza. Taque ele esse cara lá no meio. Ok, pega isso. Tá, a gente precisa hackear aquele computador, né? Mas como? Beleza, galera. Eu estou tentando dar a volta nele pra tentar ver alguma região lateral. Eu acho que possa a gente consiga... Ai, meu Deus! Abaixa! Ai! Caraca, quase! Calma, calma que tem um cara aqui na frente. Olha a cabeça dele aqui. Calma. Ih, vamos fazer ele escorregar na banana. Ih, banana pra você! Ih! Beleza. Estamos escondidinho. Sobe pra cá. Boa, abaixou. Ok, aqui a gente vai acessar o terceiro andar onde tem os computadores, né? Meu Deus. Toma muito cuidado. Vem, 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 vem. Ai, tem gente ali. Tem gente ali. Cadê? Cadê o cara? Cadê o cara? Eu não tô vendo. Ali! Encolhi! Ele me matou primeiro! Não! Eu vou conseguir! Beleza, galera. A tática é a gente ir junto com a cabeçona. Porque ele vai ficar dando volta e a gente também dá a volta no mesmo sentido horário que ele tá. Beleza. Calma, 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 calma. Coisa aqui. Boa. Ok, 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 ok. Agora sobe. Meu Deus. Abaixa, senão vai pegar a luzona. Eu não consigo ver onde que tá. Calma. Espera. Tem que tomar cuidado porque também tem inimigos aqui. Tá, o bicho não vai ver agora. Calma, cadê o raio de sol? Foi. É o raio de sol. O nome desse inimigo vai ser raio de sol. Tá, meu Deus. Primeiro o computador tá ali naquela flecha. Eu vou dar uma volta por esse lado aqui, galera. Vamos, 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 vamos. Calma, se esconde aqui. Boa. Não vai pegar a luz. Agora vamos. Ah, não. É pro outro lado, não. Volta, 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 volta rapidão. Ai, meu Deus. E cole. Recarrega. Vai, 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 vai. Atira. Boa. Ai, meu Deus. Bora, galera. Tô dando a volta aqui porque o segredo é a gente fazer a voltinha. Ok, 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 ok. Ai, meu Deus. Abaixa aqui. Ai, tem um inimigo ali. Eu nem vi. Shhh. Se esconde. Beleza, derrubou. Agora ataca ele lá no meio. Ih, falou, filho. Beleza, pega o negócio, o ímã. Ok, espera passar. Sobe, 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 sobe. Vem, 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 vem. A gente tem que ir pra aquele lado. Ai, meu Deus. É o cara invisível? Ai, meu Deus. Calma, calma, calma. Abaixa, abaixa, abaixa. Ok, shhh. Tá, tão atirando. Tão atirando a gente, mas até agora é no inimigo. Boa. Encolhi ele. Ele parece que tá invisível. O que que é isso? Ele tava invisível? Ok, pega o ímã. Vem pra cá. Boa. A gente matou o cara invisível. Espera o raio passar. Boa, vamos, 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 vamos. Vamos junto com ele. Vamos junto com ele. Junto com ele. A gente consegue, a gente consegue. E primeiro computador. Boa. Destruímos. Ok, agora tem que ir no segundo computador, galera. Se não me engano tem um negocinho aqui, né? Ó o ímã aqui. Pega já ele. Boa. Vem pra cá. Ai, meu Deus, tô preso. Se esconde aqui atrás. Pro negócio não pegar a gente. Boa. Ok, vamos lá. Continua a nossa voltinha. Tem um cara aqui? Tem um cara aqui. Não, tem não, tem não. Espera mais um pouquinho. Ué, apareceu outro ímã aí. Ou será que eu peguei outro? Beleza, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. O importante é que a gente tá com o ímã. E se tiver na falta, a gente usa o outro. Tá, espera. Ai, meu Deus, vai passar. Ó, passou a luz amarela. Agora vamos, 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 vamos. A gente não tem tanto tempo, galera. Ai, meu Deus, se esconde. Boa, por pouco. Agora vem e... Pumba. Foi. Agora o... A gente tem que desligar o robô agora, galera. Ok. Espera, 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 espera. Vamos, 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 vamos. Já vou pular direto. Ai, meu Deus. Vem, 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 vem e... Desliguei. Ai, meu Deus, tem a luz. Pode ir, pode ir. Saímos. Escapamos. Boa. Vamos pra próxima missão, galera. Bora, eu achei incrível. Eita. A mente da loucura. Alguma coisa aconteceu de errado no laboratório. Meu Deus, será que é aquele experimento do cara? Isso não pode ser bom. Tá. Tá, tem algum... Um gigante solto por aqui. Meu Deus, galera. Ok. Tá, então... Alguma coisa na perna dele. Beleza. Meu Deus, tá tudo destruído, galera. Olha só. Meu Deus, deu algo muito errado. Tá, ela tá falando que as bananas são muito boas contra ele. Porque ele não fez muita academia. É... O dia das pernas. Ok. Tá, a gente tem que ligar a energia. Vamos, 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 vamos rápido. Ah, isso aqui não abre? Beleza. Vem pra cá. Liga. Tem coisa aqui boa. Munição. Tá, posso pegar a caixa. Não, 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 não. Meu Deus, ruim que tá muito escuro, galera. Vem pra cá. Boa, 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 boa. Liguei. O bichão tá ali. Eu pensei que ele não tava solto ainda. Ok, 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 ok. Mas a gente foi bem, galera. A gente foi bem. Vem pra cá. E liga. Boa. Escape do super soldado. Meu Deus, mas antes eu preciso fazer ele cair na banana, galera. Se eu tenho um serviço aqui é fazer ele cair na banana. Eu só tenho um serviço nesse mundo, galera. É fazer ele cair na banana. Calma. Bota a trap aqui na lateral. Boa. Agora, se ele for pra frente, ele vai ser pego por aquilo. Se ele vier pra trás, vai ser pego ali. E qual vai ser? Ou será que não vai funcionar contra ele? Ah, meu querido. Você vai ficar aqui pra sempre, meu filho. Eu vou ficar zoando com você, meu querido. Ó, agora ele vai acordar de novo. E vai pra lá, não vai? Ó, ele vai cair de novo. Vai, meu Deus. Calma. Vamos, vamos, vamos. Ah! Agora vamos botar uma banana. Bota uma banana. Eita, ele já caiu automático? Calma. Bota uma banana pra cá. Boa. Eu acho que como eu joguei embaixo dele, já ativou. Opa. Ele vai acordar. Vai escorregar na banana ou vai vir pra trás? E aí? Ó. Ah, meu Deus. Esse super soldado é um burrão. Bota aqui. Boa, 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 boa. Boa volta. Mais um, né? Só pra finalizar a trollagem, né, galera? E aí? Escorregou. E diminui, vai. Mas não funciona. Uh, caraca. Que bom que o negócio... Ele acorda? Que magia é essa, galera? Que magia é essa que o negócio de encolher acorda ele? Eu tenho outra banana? Não, mas eu tenho teleporte. Tá, calma, 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 calma. Vem pra cá. Boa. Meu Deus. Olha, ele não diminui, galera. Ele tem alguma coisa que não faz ele funcionar. Não faz ele funcionar, não. Mas não faz ele diminuir. Oh, não vai, não. Ele é poderoso mesmo, galera. Ele é um super soldado. Ai, meu Deus. Ele foi pro outro lado. Beleza. E aí? Vai vir pra cá? Vai vir pra lá. Vai vir pra cá? Vai vir pra lá. E aí, meu filho? A gente pode ficar nessa brincadeira o dia todo, viu? Ih! Não, pra cá. Não, peraí. Vem pra cá. Não. Vai pra esquerda. Não. Vai pra direita agora. Vamos. Esquerda. Direita. Não, mentira. Agora vem pra cá. Boa, segura. Ai, meu Deus. Eu fiquei preso. Quase que eu morro, galera. Ok. Passei no gigante. Boa. Agora a gente tem que investigar o cômodo. Meu Deus. Eu pensei que ia acabar o nível. Tá. Pelo menos eu tenho um pouco de munição de encolher, galera. Mas eu não tenho nenhuma banana nem mina. Eu pensei que era só o gigante. Mas eu não... Ai, meu Deus. Tá, 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 tá. A gente tem pouco munição. Beleza. Ok, ok, ok. Vamos. Enquanto ele não tá vendo nada. Boa. Pegou o negocinho. Passei direto. Ele foi ali na máquina de refrigerante e nem ligou pra lateral. Ai, meu Deus. Se esconde aqui no sofá. Não olha pra cá. Não olha pra cá. Meu Deus. Só tem uma pessoa aí agachada com a arma apontada. Mais nada. Beleza. Vamos, 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 vamos. Elevador. Vamos, 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 elevador. E aí? Escapamos. Boa e nota A, galera. A gente foi um espião classe A. Mas, gente. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Se você curtiu, não esquece de deixar o like. Se você quer continuar com a nossa série, comenta aqui embaixo. E, gente, queria pedir um comentário pra vocês. Se você fosse um espião, qual lugar você usaria para espionar? Aonde você iria invadir um laboratório secreto? A NASA? A área 51? Me diz aqui embaixo, beleza? E é isso, gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. Bate aqui. E tchau. Fui. Tchau.